Hoje nós vamos fazer uma feijoada para poucas pessoas em casa. Eu deixei de molho ontem o feijão preto meio quilo em água, coberto de água à noite e também a carne seca cortada em pedacinhos, meio quilo, também em um pote com água. Hoje de manhã eu coloquei esse feijão com essa mesma água, não troca água, essa água onde ele ficou de molho na panela, junto com a carne seca. Já faz uma hora que está cozinhando em fogo baixo. Agora eu vou fazer um refogadão aqui do lado com esses ingredientes que são costelinha defumada, lombinho defumado, um paio e uma linguiça calabresa. Seis tomates picadinhos, uma cebola bem grande picada, quatro dentes de alho triturados, salsinha e cebolinha, meu cheiro verde. Vou fazer um refogado agora com isso e aí esse refogadão eu vou jogar dentro da panela com feijão. Eu queria mostrar para vocês as carnes que eu usei. Então a costelinha defumada da Santa Luzia e o lombinho defumado também. Todos da Santa Luzia são deliciosos. Depois eu ponho as quantidades direitinho na receita. Então agora eu comecei a fritar a cebola e o alho, deixei douradinho, coloquei minhas costelinhas para dourar. Agora que elas já estão aqui, já fazem uns cinco, quase dez minutos dourando, eu vou colocar o meu lombo defumado e as linguiças. Vou mexer bem, deixar dourar também o lombo e as linguiças um pouquinho. E aí em seguida eu coloco o tomate, salsinha, cebolinha e o louro. Vou mexendo aqui. Minhas carnes já estão bem douradas, então eu coloquei o tomate, salsinha, cebolinha, aguardando um pouco da salsinha e cebolinha para o povo ir lá por cima no final e três folhas de louro. Vou mexer bem e vou colocar esse refogadão lá no meu feijão, que está cozinhando já faz uma hora e meia em fogo baixo. Aqui o meu feijão, eu vou tirar essa espuminha que formou por cima antes de jogar o meu refogadão e aí vou jogar esse refogado lindo aqui dentro do feijão e deixar cozinhando mais uma hora em fogo baixo, até ele ficar bem grosso o caldo, bem bonito. Então eu misturei o meu refogado aqui no feijão e eu vou jogar um pouquinho mais de água para ficar com bastante caldo gostoso, deixar cozinhando, um pouquinho mais de água, mexer. Agora vou colocar sal, pimenta e deixar ele engrossar. No fogo baixo vai ficar aqui mais uma hora, mais ou menos, eu já mostro para vocês, até o caldo ficar bem grosso.